Boa noite, Câmara Entrevista, de volta sempre pelo canal 16 da NET. Hoje a gente com abordagem mais cultural, já dentro do clima da Feira do Livro que está começando. Nós vamos conversar com três dos dez escritores que estarão nesta sexta-feira na noite de autógrafos e também fazendo o lançamento de suas obras na Feira do Livro. Bom, com a gente aqui então o professor José Otávio Marques, que escreveu Homens de Sucesso, que nada mais é do que a biografia de Chiquito e Gildinho. Também a jornalista, amiga Maria Lucia Gonzato, que escreveu Volta para Casa. A Lu que agora está lá em Getúlio Vargas. E também para fechar aqui os nossos três convidados, a professora e pós-doutora, a Thaís Vengenóvis, que junto com a Sandra, da canal, escreveu o livro Máscaras do Corpo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, a pergunta para vocês é quando vocês escreveram esses livros, ou quando a gente escreveu um livro, pensa o quê? A gente quer o quê? Bom, no meu caso, eu penso que o que eu pensei na hora de escrever foi passar para as pessoas tudo aquilo que eu tenho de bom dentro de mim e as visões e reflexões que eu tenho sobre a nossa vida cotidiana, sobre o comportamento humano. Eu pensei nisso. Olha, pensava eu em retratar, como no meu caso, no caso do meu livro, se trata de uma biografia, então eu pensava em retratar, buscar toda essa história dos dois personagens, havia todo um contexto histórico para ser resgatado e levar ele ao conhecimento do leitor da maneira mais acessível possível, utilizando uma metodologia de escrita que fosse acessível. Então esse foi o meu grande objetivo, e retratar, fazer com que as pessoas, os leitores, a nossa realidade aqui é muito próxima com a realidade dos meus personagens biografados. Então fazer com que o leitor se desse conta disso, de que são histórias parecidas, do personagem do livro com a história de cada um, do que cada um vive. Já o nosso campo temático está centrado nas ciências humanas, mais especificamente na história, e o nosso campo temático trabalha com a história social. Nós temos como protagonismo as mulheres. Geograficamente nós escolhemos o Alto Uruguai, e a temporalidade está entre 1930 a 1945. E o nosso objeto central de pesquisa foi o resgate histórico, através da leitura dos processos crimes, a qual retrataram todo o processo de violência sofrido pelas mulheres na região do Alto Uruguai. Quando a gente cria alguma coisa na vida, sempre abre ou traz uma intenção, né? A gente quer chegar a algum lugar. Quando vocês trabalharam em cima desses livros, o que vocês pretendem conseguir? O que é que se consegue com isso? Bom, eu tento passar para as pessoas, como eu falei, o que eu tenho de melhor dentro de mim, no sentido de auxiliá-las. Porque eu vejo que atualmente as pessoas estão nessa correria desenfreada, elas estão muito globalizadas, muito plugadas. Então, a minha intenção é fazer com que essas pessoas parem um pouquinho, pensem um pouquinho no que elas estão, como é que elas estão agindo, o que elas estão passando para os seus filhos, né? A minha preocupação vem nesse sentido. Por isso eu escrevo sobre o comportamento humano, gosto muito de ler sobre esse assunto. O que você espera conseguir, José Otávio? Olha, um dos objetivos que o leitor e a nossa comunidade regional aqui, do Alto Uruguai, falando mais a nível regional mesmo, ele consiga também, além de tudo, observar como se alterou, foi modificado ao longo do tempo as nossas questões culturais aqui. O município de Erechim, por exemplo, como eu retrato no livro, que é de colonização europeia, basicamente europeia, e os dois personagens vieram de uma cidade, um município aqui do Rio Grande do Sul, onde os costumes eram diferentes. Então, de que maneira eles foram aceitos aqui, foram recebidos aqui, né? O contexto cultural da época era bem diferente do que é hoje, né? Então, um dos objetivos é que o leitor também faça essa análise de como o contexto cultural do nosso município, da nossa região, ele sofreu uma alteração. Tá isso. Todo fato vivido e registrado, ele adquire plausibilidade científica e, por consequência, historicidade. Então, a função do nosso trabalho foi tentar corroborar com esta preservação e também a manutenção de um procedimento científico e histórico, tendo por base a manutenção das fontes, né? Então, toda vez que nós registramos o cotidiano, e não necessariamente os grandes heróis, né? Como era uma prática muito desenvolvida pelos historiadores durante um período, nós colocamos, assim, uma possibilidade de avanço da sociedade. Há ainda uma prática por conta do diletantismo em preservar esta lógica, assim, dos grandes heróis, dos grandes feitos históricos. E nós optamos por pegar um outro caminho, que são mulheres que estavam nos mais diversos segmentos econômicos, sociais e também de pertencimento étnico, que, por ordem de uma realidade social, elas sofreram, então, violência sexual. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Em 99, quando eu estava na redação do Diário da Manhã, eu tinha uma colega que ela era crica na questão de escrever. Ela botava uns bilhetinhos assim, ó, português, o tem, plural, o tem, o centro, o Paraná, o Paraná, assim, orientando nós. Porque era a que mais conhecia o português todos nós, né? Então, não é estranho que a Lu, hoje, né, venha a ser uma grande escritora e escreva tão bem. Mas, Lu, a arte de escrever, se diz que escrever é uma arte, né? E você escreve muito bem, conhece bem isso aí. A arte de que, Lu? Olha, a arte de conseguir passar para o papel aquilo que tu pensas. Porque eu vejo a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade nesse aspecto, né? Sair daqui e parar ali nas letrinhas, sabe? É uma... até as crianças, eu acho que como elas são mais inocentes e tal, elas têm até mais facilidade para fazer isso. Mas, no adulto, eu vejo que a grande dificuldade é, ah, mas como é que eu escrevo isso? Como é que eu consigo passar e conseguir passar sentimento para o papel, entendeu? Passar a tua alma para o papel é uma coisa difícil, né? Assim como fazer uma matéria, né? É, assim como fazer uma matéria jornalística, né? Como é que tu vai pôr, embora tu sejas imparcial, tenhas que ser imparcial, tu sempre põe a tua, né? Fica um... Teu estilo, teu jeito. Aquele quentinho da tua, né? Do teu jeitinho ali. Porém, toda escrita tem uma função histórica. Ah. E uma função social. Um outro ponto de vista. Ninguém escreve do nada para o nada. E esta função social, ela tende a fazer com que as pessoas também desenvolvam-se e evoluam socialmente. Por mais que a nossa escrita, científica ou não, seja apresentada aos mais diversos públicos, há uma exposição de quem escreve. Há uma exposição. É o que eu estava falando sobre a questão de fazer a matéria ser imparcial, mas que vai sempre aquele teu jeitinho, né? Aquilo se encaixa sempre. O livro é um filho, né? Tem razão, Thaís. É ou não? Achei que você era um filho? Os cérebros lembram de um filho ou não? Sim. A obra serve? Com certeza. Eu chamo esse aqui do meu segundo filho. Eu acho que eu concordo com o que as duas colegas colocaram, né? É uma maneira de manifestar aquilo que você sente, o teu jeito de escrever, o teu sentimento. E também a gente se expõe, né? Eu acho que, assim, entre aspas, a gente dá a cara a tapa porque sempre vai existir uma crítica, aquele que gosta, aquele que não gosta, né? Mas é bem saudável isso, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que no momento que você resolve ter o filho, você sabe dos desafios que o aguardam, que te aguardam. Quanto ao mesmo fato, a gente pode se referir a um livro. Quando você resolve escrever um livro e publicá-lo, você sabe que críticas e elogios vão te esperar, né? E é uma maneira de você também despertar, você se manifesta através da escrita e você pode despertar a crítica, você pode despertar, talvez, revolta, você pode despertar emoção no leitor, né? Então, são diversos sentimentos e sensações que você pode despertar no leitor, naquele que você vai atingir, né? Através da arte de escrever, né? Então, e realmente, eu acho que hoje as pessoas têm grande dificuldade, né? As novas gerações, principalmente, têm muita dificuldade de se expressar através da escrita, né? E isso decorre da falta de leitura, né? Da... o costume de ler, sabe, muito... em convívio com as redes sociais, né? Muita gíria na escrita, né? O computador permite essa gíria toda na escrita. Então, as pessoas acabam perdendo o hábito da leitura do livro, do papel físico, né? Da literatura, e, por consequência, acabam tendo essa dificuldade de se expressar, de se escrever. Certo. Eu ia pedir para vocês agora, para falar da obra de cada um, mas como o tempo está acabando, vamos deixar essa questão para o segundo bloco. E eu vou pedir para vocês, então, qual é a inspiração que vocês têm para escrever, quem é que vocês mais veem, quem é que vocês inspiram para ela? Botar a ideia de vocês no papel. Eu, particularmente, eu acho que não possuo uma inspiração, mas eu tenho alguns encargos profissionais, enquanto docente universitária e pesquisadora, que me encaminham para as narrativas históricas, sociais, científicas. Então, em cada campo temático, nós temos grandes pesquisadores. É óbvio que eu também tenho as leituras paralelas, que essas leituras paralelas, elas são extremamente ricas, e dos mais diversos campos, da literatura, das artes, e especificamente, eu hoje acho que, enquanto pesquisadora nas ciências humanas, eu destacaria Eric Obsbaw, que partiu esse ano, o maior historiador do século XX e XXI também, acredito que seja. Eu gosto de ler bastante sobre o comportamento humano, eu leio muito o médico indiano Deepak Chopra, eu adoro, porque ele lida muito com a medicina quântica, com a neurolinguística, gosto do doutor Leir Ribeiro também, e me inspiro, Laoni, no jeitinho que as pessoas me dizem as coisas, no jeitinho que elas me olham, no jeitinho que uma criança começa a chorar, eu me inspiro em coisas, assim, pequenas atitudes da vida. Comportamentos. É, comportamentos mesmo. Olha, da minha parte, assim, acho que as minhas inspirações são as mais variadas, né? Eu admiro muito o trabalho universitário, pesquisa universitária, porque, eu sempre digo, por trás de uma pesquisa, de uma publicação universitária, existe um embasamento, né? Um fundamento, né? Não são, digamos, não está naquele achismo, existe algo científico, eu admiro muito isso. E eu, a respeito das minhas inspirações, comecei sempre lendo muito a literatura brasileira, Machado Assis, Graciliano, Ramos, José de Lencares, assim por diante, né? Nas partes de biografia, sempre admirei muito o Nelson Mota, né? E sempre gostei muito das crônicas, acho a crônica uma maneira rápida de você expor a tua ideia. Mas eu acho que grande, grande inspiradora, né? A grande inspiração desse meu livro foi a música, que eu tenho uma ligação muito forte com a música, os meus personagens são dois artistas musicais. Então, posso dizer que a música me fez, foi uma grande companheira nesse meu momento. Essa brincadeira com vocês, ninguém lê Agatha Christie? Ah, já lê, já lê. Quem não lê algum dia, lê muito. Tá bom. Moreninho. Moreninho. Meu pé de laranja, eu li. Começa por aí, não é verdade, né? É, começa por aí. A gente vai pra um intervalo e depois vamos saber um pouco mais sobre o Volta pra Casa, da Lu, o Máscaras do Corpo, da Thaís, e a biografia do Chiquito e do Gildinho, do professor José Otávio Marques. Voltamos em seguida. Até mais. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar pra oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses. Só depois comece a dar outros alimentos. Mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Voltamos para este segundo bloco da conversa com os três dos dez escritores que estarão lançando o livro. O seu livro na Feira do Livro. Agora, na sexta-feira, aqui em Erechim. Bom, a gente encerrou, né? Falando de vocês apresentarem o trabalho de vocês. Fiquem à vontade. Vamos conversar com o bendito e o fruto aqui. Entre as mulheres. O José Otávio Marques sobre a biografia do Chiquito e do Gildinho. Certo. Laone, só me permita fazer mais uma colocação. Antes, quando falávamos da inspiração, né? Isto. Eu esqueci de dizer, de citar, né? Milton Santos, um grande geógrafo do nosso país, que, como é da minha ciência, da geografia, sempre me despertou, né? Esse lado crítico, né? Minha visão crítica. Mas falando da geografia para a biografia, né? Homens de Sucesso, a história de Gildinho Chiquito. É uma obra que traz aí a público, né? Eu pretendi mostrar, procurei mostrar, todo o lado profissional e o lado pessoal, né? Principalmente porque os fãs, os amigos, os admiradores, as pessoas que acompanham Chiquito e Gildinho, né? Ao longo de suas carreiras, né? E me sinto na obrigação de falar que não são artistas locais aqui de Eixim, né? Eles têm um conhecimento, São reconhecidos em quase um âmbito nacional, né? Esse forte trabalho em toda a região sul do Brasil, região centro-oeste, né? Parte da região sudeste, né? Os monarcas, o Gildinho levou os monarcas já para fazer turnê nos Estados Unidos. Então, digamos que toda essa gama, né? De fãs deles é muito superior ao que a gente imagina. E eu fui descobrindo isso ao longo da minha pesquisa, né? Ao longo dessa coleta de depoimentos. Então, eu procurei escrever de uma maneira que eu pudesse mostrar, né? O lado pessoal também deles, como são o Gildinho Chiquito fora dos palcos, né? Fora do estúdio de gravação, né? Como se deu a formação de caráter de cada um, né? O dia-a-dia deles. O dia-a-dia, exatamente. Em que ambiente familiar, em que ambiente social eles viviam na infância, lá em soledade, né? Sob quais circunstâncias eles saíram de soledade procurando Eristin. Por que procuraram Eristin? Foi casual ou foi um objetivo, né? Algo traçado. Então, no livro Homens de Sucesso, é possível encontrar tudo isso, desde o contexto familiar, contexto cultural, histórico, as passagens mais tristes e mais alegres de cada um deles, né? Os momentos difíceis, primeiro disco, né? E tem também nesse livro um álbum de fotografias e a discografia completa de cada um deles. Inclusive, como a música dos monarcas Eristin, Soricanto, ela é tida como um hino de Eristin, né? Eu fiz questão de escrever como se deu a composição dessa música. Autoria, né? Quem foram os autores? Como é que ocorreu todo esse processo? Então, tem... Acho que quem gosta do tradicionalismo da música gaúcha, vale a pena ler, adquirir essa obra, levar pra casa. José, por que o título? Homens de Sucesso? Pois é. No início, quando eu pretendia escrever o livro, eu comecei a pensar quais homens de sucesso eles tinham que eu poderia escolher, personagens da história, né? E sempre fiquei com esse título na minha cabeça, né? Quando eu decidi biografar Chiquito e Gildinho, né? Eu já tinha esse título na cabeça. E achei que cabia a eles, né? Porque eles são de sucesso. Assim como talvez você veio do interior, você ou teu marido ou seus pais, né? Os meus pais, que são personagens do êxodo rural. A nossa região, ela se povoou dessa maneira. Pessoas que saíram do interior vieram pra cidade em busca de sucesso, em busca de uma vida diferente, né? Cada um tem o seu próprio sucesso. Exatamente. Cada um tem o seu próprio sucesso. O que difere Chiquito e Gildinho, né? Os homens do sucesso do meu livro, é que eles têm todo esse lado musical, artístico, por trás deles, né? A história deles é como a de tantas outras pessoas, milhares de pessoas que a gente conhece, que fazem parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. Lu? Eu? Bom, o meu Volta pra Casa, Um Apelo ao Ser Humano, eu trouxe 50 crônicas sobre o comportamento humano, como já falei, uma para cada ano da minha vida. Porque o editor queria colocar mais crônicas. Ele tem 120 páginas. Mas eu bati nessa tecla. Eu disse, não, eu quero uma para cada ano de vida. Eu completei 50 anos, então me dei esse segundo filho que eu chamo, né? Que eu tenho um filho chamado Leonardo, e esse é o meu segundo filho Volta Pra Casa. Eu fiz ele com muito carinho. Eu amo esse livro, porque eu coloquei, como eu falei antes, eu coloquei a minha alma aqui. Eu abordo temas que vão desde inveja, ansiedade, depressão, homem cruel, insanidade. Envolvo, assim, a reação, temas que envolvem a reação das pessoas com as coisas. Por exemplo, meu filho foi operado há três anos atrás, eu fiquei duas horas no corredor lá do bloco cirúrgico do hospital em Passo Fundo. São Vicente de Paulo. E eu comecei a observar as pessoas, o vai e vem, né? Naquela ala ali e tal. E cheguei em casa e desceu o texto. Eu sempre digo que desce, como desce a tela do palco, desce o texto pra mim no computador. As minhas crônicas têm, no máximo, duas páginas. Eu não escrevo mais do que isso. E consigo compactar ali tudo que eu tô pensando na hora. E cheguei em casa e escrevi uma crônica chamada Ambiente Hospitalar. Que eu coloco nela, nessa Ambiente Hospitalar, eu coloco nela o que... um aviso para a vida. Se liga, você não precisa usar o sofrimento para conhecer a sua essência. Então eu coloco nela, assim, a transparência do amor das pessoas quando estão lidando com doenças, né? Quando estão lidando com situações, assim, que envolvem mais o corpo, o ser humano, que envolve o sentimento. Elas são mais transparentes. Mas daí eu coloquei justamente o contrário. Você não precisa passar por um sofrimento, né? Para mostrar o seu amor, porque todo mundo precisa de colo hoje em dia. Então a minha preocupação nessas crônicas, e continuo escrevendo-as, e pretendo fazer mais livros de crônicas, né? A minha preocupação vem daí. Falo muito das mulheres também, das mulheres guerreiras. Tem textos que falam sobre a luta diária da mulher. Porque a mulher é uma vencedora, né? Em casa, se ela passar da porta dos fundos até a porta da frente, ela faz dez coisas. O título, Lu, volta para casa. O título, volta para casa, um apelo ao ser humano, é volta para o seu íntimo. Presta mais atenção em você, nas coisas boas que você tem dentro. Não passa batido, as tuas 24 horas do dia, né? Aquela loucura, aquela corrida desenfreada. Para um pouquinho, sabe? Vamos lá, vamos se voltar um pouquinho mais para o nosso íntimo. Vale a pena. Assim como a criança precisa de colo, a tua esposa que está ali todo dia enfrentando os problemas precisa de colo, né? Você, o seu amigo. Tenha mais amigos. Dê-se um tempo mais para visitar o teu amigo. É nesse sentido a minha preocupação do meu volta para casa. Lúcia, o teu título me fez lembrar uma escrita que eu fiz quando eu terminei a minha tese de doutorado. E daqui a pouco, agora, você me fez entender o porquê eu escrevi esta frase. Junto com a dedicatória da minha tese, eu mandei um recado para uma pessoa muito especial, que é com quem eu convivo há quase duas décadas. E lá no final, eu deixei esse recado. Agora estou voltando para casa. Passados quatro anos de intenso trabalho científico... E tornaste a tua atalice, a essência. E trabalho, quem sabe eu não elaborei com toda essa clareza que você nos apresenta o título do teu livro. Mas era isso que o meu lado individual, intrapessoal, estava esperando. Agora estou voltando para casa. Porque eu tenho uma admiração muito grande, assim, pelas outras escritas, né? E não pela científica. Porque tem esse direito de ir e vir, né? Quando você aponta, olha, eu estava dentro de um hospital, eu passeio por uma praça e me inspiro. Me lembra muito um escritor que eu gosto muito, que é o João do Rio, né? E quando se utiliza dessa perspectiva de flanar, o flaner, né? Francês. Que o flaner, ele andava, era um homem que andava por Paris, por Niesse, por Lyon. E lá ele ficava observando as ações, reações do cotidiano. E essas reações acabavam sendo registradas. E são essas reações que, não raro, nós, na historiografia, não encontramos nas ditas fontes oficiais. Com certeza. Por mais que o meu trabalho, o nosso, né? O meu e o da Sandra, ele trabalhe com corpo, com cotidiano, com violência. E nós fomos privilegiadas, porque nós tivemos acesso a um acervo documental jurídico, que são os processos crimes, esses processos crimes não conseguiram, em alguns momentos, nos dar informações, principalmente subjetivas, frente ao cotidiano dessas mulheres. Por isso que esse trabalho, do poeta, do literato, do próprio jornalista, que às vezes ele diz assim, não, eu não escrevo cientificamente, esta escrita, em alguns trabalhos ditos 100% científicos, eles colaboram de uma forma decisiva até para uma conclusão. Ah, pois não, pois não. Não, eu queria só colocar mais uma coisinha, que quem fez a revisão do meu livro foi o professor Ironia Andrade e sua equipe de Passo Fundo, que eu considero muito, eu fiz um curso com ele, e eu adoro o professor, porque ele dá aula com a alma. E eu cito também no meu livro o doutor Mariano Roden, que é um, na realidade ele é ginecologista e obstetra, mas ele se formou em reprogramação mental, que é uma técnica muito importante nos dias atuais. E também cito a doutora Marinette Gavioli, que ela lida com hipnoterapia e regressão, e dou várias dicas para as pessoas de respiração, dou outras técnicas que elas podem fazer para acalmar a sua pessoa, o seu íntimo. Tá bom. Laura, me permite uma pergunta bem objetiva. Nós falávamos antes de se expor, o autor, o escritor, ele se expõe, e tu falaste que é sempre imparcial, pelo menos falou que escreveu de maneira imparcial. Alguma vez, escrevendo a crônica, que a crônica ela desperta, de certa forma, para a crítica, conseguiu ou sentiu vontade de colocar uma pitadinha de algo pessoal de tua crítica, ou sempre procurou ser imparcial? Não, eu só fui imparcial em todo momento que eu fui jornalista, na minha vida, no meu trabalho. Nas crônicas eu sou totalmente imparcial. Eu entro aqui dentro, aqui tá minha alma. Então, esse é a tua cara. É a minha cara, é o que eu penso, são as coisas do jeito que eu vejo a vida. Esse filho tem o meu DNA. Tem o meu DNA. Nesse livro, a Lu saiu de casa. Saiu de casa. E adorei o que tu falasse, Thaís, porque realmente, como é difícil tu encontrar nas obras mais científicas, mais sérias, a alma das pessoas, né? O jeito que elas viviam, a maneira com que elas faziam as coisas, né? É muito difícil encontrar esse, nos livros históricos, né? Por mais que as nossas fontes, assim, as fontes do judiciário, nas décadas de 20, 30, 40, elas quase que, dependendo, o jurista que estava com o processo, eles eram exímios escritores. Nós temos um dos nossos processos crimes que ele teve quase 50 laudas manuscritas em que havia toda uma descrição da geografia, das relações sociais, a qual a vítima esteve envolvida. Característica essa que inexiste hoje no judiciário e compreensível. Hoje estamos em outros tempos, em outros períodos, né? A própria violência, enquanto espectro social, ela tem tomado conta de todas as sociedades. Pessoal, a conversa está boa, né? Mas o tempo está estourando, né? TV é tempo também, inclusive na TV Câmara, ele xin, não faz da realidade das demais. Para a gente encerrar, então, para vocês fazerem um convite para o pessoal prestigiar a noite de autógrafos e o lançamento do livro de vocês e de outros sete, que na verdade estarão fazendo isso na sexta-feira, às 20 horas, lá na feira do livro. Eu ia até fazer uma relação dos nomes aqui, mas em função do tempo não vai ser possível. Fechamos, então, com um convite de vocês para a comunidade comparecer. Quem fala em nome do grupo? Eu acho que, num primeiro momento, nós temos que dar crédito ao próprio poder público. Porque desenvolver uma feira do livro é, antes de mais nada, uma postura, uma opção. E Erechim está na décima quinta. Isso deve ser reconhecido. O poder público tem a sua colaboração. A sociedade espera. Nós sabemos que, no mês de outubro, nós temos a feira do livro de Erechim. Para quem escreve, é extremamente significativo. Porém, eu acho que o convite se dá não só para a sessão de autógrafos, mas para toda programação que está ampla, significativa, e tem para todos os gostos. Tem arte, tem livro, tem música, tem exposição, tem mesa redonda, tem sarau literário, tem cine e debate. Grande parte das instituições de ensino superior estão envolvidas. Também é ímpar, deve ser destacado. É uma atitude louvável essa, mesmo da feira do livro. Acho que a gente tem que expandir a leitura, levar os livros e outras atividades culturais às pessoas. Uma vez que o Brasil está bem abaixo do índice de leitura no Brasil, são dois livros, gente, por ano, por pessoa. Enquanto que, na Europa, os franceses, por exemplo, leem 18 livros por ano. Então, é assustador, assim. E, no Brasil, uma das regiões que menos lê, acredite se quiser, é a região sul. Desponta o centro-oeste, desponta o nordeste e a região sul está quase em último lugar, de acordo com pesquisa encomendada pelo Instituto do Livro. Então, é uma coisa séria. E eu também aplaudo essa administração e tal por estar realizando esse evento, né? E convido a todos, então, para estarem lá sexta-feira. Nós vamos autografar às 20 horas na Feira do Livro. De fato, eu concordo com as duas, né? Rapidinho. A gente hoje está assim, sempre concordando com elas, né? Concordar. É, somos minoria. É, somos minoria, né? Concordo com as duas, né? A iniciativa é merecida. Os méritos são da Secretaria de Cultura. Eu acho que sexta-feira, às 20 horas, será a nossa vitrine, né? Nós, autores. Mas a Feira do Livro, como um todo, a partir de hoje, dia 7 até o dia 11, é a vitrine do momento cultural da nossa cidade, do nosso município, né? E talvez até a gente pode dizer de anívio da região, sendo que, considerando que Erechim é uma cidade de polo já, aqui no Alto Uruguai. Então, eu acho que a população, no momento que o poder público também se expõe, né? Às críticas, né? Por ter mudado de endereço a Feira do Livro. Ah, fechou a praça já em Milagro. Está atrapalhando o trânsito, né? Então, existe também nessa exposição. Eu acho que quem gosta, quem valoriza, quem quer que seu filho seja um bom cidadão, que ele tenha gosto pela leitura, leve seu filho, compareça também, né? Prestigie o nosso trabalho e observe essa vitrine da cultura da literatura erechinense que está aí do dia 7 ao dia 11. Na praça, já em Milagro. Ok, isso. Até domingo, às 16 horas, né? Até domingo. Tá bom. Bom, agradecido pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Sucesso nessa vida de escritor, né? Que é um paralelo um pouco das atividades de cada um, né? Exato. Que também contribui. Bom, TV Câmara Erechin, com câmera entrevista, fica por aqui hoje. Agradecidos pela sua audiência, pela sua companhia. E sempre um recadinho, né? Prestigie a TV do Poder Legislativo Erechinense que nada mais é do que a sua TV, a TV da comunidade. Muito boa noite a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.